A vida é um jogo A galera tinha dado uma pontuação legal E falei, ah, vou gravar pro canal porque parece ser bem divertido Então vamos nessa, meus amigos Life is a game A vida é um jogo O que será que vai acontecer? Então vamos nessa Começar aqui o processo de transformação Tem um bebezinho ali de chapéu Já começou bem, segundo anotezinho E vamos nessa, galera Bora Eu sou um bebezinho aqui engatinhando Agora começa a minha vida Temos a opção e o pulo Eu posso ir pra opção e assim já começar uma das minhas escolhas Depois eu posso talvez não escolher isso logo de cara, entendeu? Temos uma outra opção aqui Que é descer no escorregador Beleza Isso talvez tenha me deixado feliz Eu já tô um pouquinho mais jovem Cuida da criança Vamos pintar a casa aqui, ó Suja toda a casa Vamos pintar toda a casa de novo Maravilha Cuida do bebê Cuida do bebê E vamos pintar a casa de novo Eu sou criativo, galera Criativo Cuida do bebê Aumenta a minha felicidade Vamos também pintar de novo Quando você é criança A felicidade sempre está aumentando, né? E eu vou virar pintor Temos vários outros que podemos escolher Mas hoje eu vou virar pintor Porque eu pintei muito a minha casa Então eu já tenho aí criatividade pra isso E agora nós temos que pegar, galera As pinturas Se eu pegar outras coisas Eu posso ficar triste Porque não é muito bem o que eu gosto E aí, amiga? Aê, novo amigo Olha só o outro amigo ali também Errei, amigos Deixa eu pegar minhas pinturas aqui pra aumentar Tô pegando futebol E aí, galera? Pulando aqui, aumentei a minha felicidade Deixa eu dar um alô pra minha nova amiga Maravilha Deixa eu pegar aqui, ó A pintura Que deve aumentar a minha felicidade Beleza E vamos nessa, ó Agora eu estrei aqui na vida adulta, meus amigos Vida adulta E agora eu tenho que ganhar dinheiro Só que Quanto mais dinheiro eu ganho Mais desce a minha felicidade Então eu tenho que malhar Aumenta a minha vida Ó, peguei um negócio saltitante ali Comida aumenta a minha felicidade Então o jogo é muito jogo mesmo, né? Tinha uma opção ali que passou por mim Sem querer querendo E eu acabei não percebendo Porque eu tava pulando Deixa eu ligar pros meus amigos aqui Grandes amigos Isso vai aumentando, né? Os meus amigos E eu vou comprar aqui um... Um buquêzinho Caramba, eu vou comprar um carrão, meu Nossa, fiquei negativo Mas comprei um carrão top, hein? Carrão de sucesso Vamos nessa Levar um buquê Não sei pra quem Vou aqui Ligar pros meus amigos depois Sempre fazendo amizades Essa linda moça Temos essa outra Essa daqui já tá de terno também Vamos ver se ela aceita Se casar com... Aceitou? Nossa, foi muito fácil Será que é porque é do meu carrão? Não, eu tô brincando As flores são bonitas, não é mesmo? Então vamos nessa Minha nova amiga tava com um terno E agora vamos para o piquenique Passar um tempo juntos Bicicleta, muito bom Deixou aqui na bicicleta Deixa eu ligar aqui pra minha namorada Que tá do meu lado Beleza Olha, vai ter um bebê Vai ter um bebê Tô ficando velho Teve o bebê E a vida vai passando num piscar de olhos Olha só E agora Eu posso pular aqui, é isso? Eu vou pular Ih, tô velho Tô velho Bom Vou ligar pra minha família Saber como ela está Sempre aumentando E aquilo que eu escolhi, galera Nem tá indo tão bem, né? Eu escolhi a pintura Mas não tá indo muito bem Bom A minha felicidade está descendo Deixa eu aqui anotar Algumas coisas Sucesso Maravilha Eu não posso esquecer De fazer aquelas coisas Pronto Já consegui uma grana Só que minha felicidade Tá caindo Então eu vou comer algumas coisas Porque a felicidade aumenta muito Tô ficando velho Deixa eu ligar pra família E aí filhão Como que você tá, meu querido? Deve tá muito bem Olha Tá vendendo casas É Não tenho dinheiro pra comprar essas casas É mil no mínimo Bom Tô bem velhinho Eita Fui morar no barracão? Que isso Agora a vida tá descendo Deixa eu só pegar os livros Olá, meu querido Ah, não dá pra escolher essas opções Tô tentando Mas não tá dando Deixa eu ligar pra família Não consigo também Minha vida acabou, galera É o fim Bom Bom, agora nós vamos saber O que aconteceu No que eu escolhi Entendeu? Isso que é o legal Se você for homem É a conquista que eu desbloqueei Beleza Fui pro caixão E agora a família está ali Ele teve uma vida pobre Homem salário Tá Isso tá bem estranho Ele não conseguiu arrumar um hobby Tá Não conseguiu arrumar um hobby Ele ouviu os problemas dos seus amigos Às vezes Legal Ele foi um bom marido E um bom pai Isso foi muito bom também Todos o admiravam Então assim Como eu foquei bastante Ligar pros amigos E também pra família Você pode ver que eu tive Bastante amigos E uma família muito legal Ele Tá Não continuou Eu estava contente Que meus amigos Estavam próximos a mim Aí volta tudo Passando tudo O que eu passei É muito legal, né? Ele sabia muito mais do que eu Mas ele era humilde E tentava aprender Tudo o que podia Volta, volta, volta E se eu pudesse escolher O melhor momento da minha vida Esse seria ele Legal Passar com a família Com o filho Pensando bem Eu devia ter passado Mais tempo com você Dizendo lá pra mulher Que ele conheceu Que se casou Tive poucos carros Mas de longe Esse é o mais marcante Eu acho que eu não devia ter Comprado um carro tão caro, né? Talvez uma casa Seria muito melhor E agora? Babaca como sempre Vou sentir sua falta Os drinks que tivemos Foram bastante confortantes Ok Drinks Não havia muito Que eu quisesse ter Como hobby É, eu não investi muito, né? Eu pintei mais minha casa Do que O meu hobby Eu acho que posso Se sair melhor Na próxima vez Beleza E é isso que torna Esse game legal As suas escolhas Levam a sua vida Então nessa daqui Vocês viram Que teve todo um resumão Do que aconteceu Com as minhas escolhas Então Vamos pra mais uma nova vida E vamos nessa Vou tentar fazer Outras escolhas agora Tentar um hobby diferente Mas eu vou me manter aqui Sendo pego pela família Pra ser ajudado Porque isso me dá Mais mamadeiras Olha lá Felicidade Você é um bebê alegre Com a família Sempre reunida Deixa eu também Escolher aqui Escorregador Pra brincar, né? Beleza E agora Eu viro uma criança Que tem uma outra criança Aqui Ah, eu não consigo ajudar A criança a perder o pulo Eu não vou pintar a casa Dessa vez, não Não vou ser bagunceiro, não Só vou ajudar as crianças Aqui, ó Ajuda os crianças Beleza Pega aqui, ó Pra ter Ajuda o criança Não deu pra ajudar o criança Vou pintar a casa, então Beleza Uma criança feliz Uma criança brincalhona Atravessa Ok Eu vou escolher aqui O mestre da guitarra Já vou tocar aqui, ó Toquei Tava ruim Mas pelo menos Toquei alguma coisa E agora vamos ver Vamos pegar aqui Cadê minha guitarra? Eu não quero estudar, não Eu quero estudar, sim Porque ela estudar faz muito bem Só que eu quero fazer O que me ajuda no meu hobby E aí, meninão New friend Ok Deixa eu pegar os estudos Olá, amiguinha Nossa Peguei tudo de ruim, né Deixa eu pular aqui Pra conseguir ganhar Uma felicidade Deixa eu tocar um pouquinho Mais da minha guitarra, né Maravilha Olha a música Pega a música Que é o que eu peguei ali O meu hobby E a música, né Putz Esqueci de apertar na opção ali Eu fico distraído, né Pegando essas coisas Acabo esquecendo O que tem por trás Das coisas aqui Dinheiro Dinheiro Felicidade caindo Dinheiro não traz felicidade Mas a comida, sim, ó Olá, amiga Muito obrigado pela sua ajuda Olha só Deixa eu falar com aqui Com esse brother Ajudei Vamos ajudar a galera aqui no trabalho Sucesso Coisa que eu não tinha feito antes Mas tem muita coisa ainda Que eu não fiz lá atrás Caiu bastante Opa Peguei aqui mais um Desse diamante Que eu não sei o porquê Não posso pular aqui Então não vou pular, né Vai que aconteça alguma coisa Vou pegar um buquezão agora Não sobrou dinheiro Pra comprar um carro Então eu vou de ônibus E eu vou tocar minha guitarra também Beleza Eu espero Que Acabou Desceu um pouquinho mais do dinheiro também Porque peguei o buzão Mas espero que essa minha vida humilde Eu consiga atrair alguém Tá Dessa vez aqui vai ser a moça da bicicleta Aceitou Boa Obrigado Uma pessoa humilde me aceitou E agora eu vou investir um pouquinho mais no meu hobby Tocando guitarra Eu espero que eu seja alguém muito famoso No futuro Vamos aqui para o piquenique Vamos também ir aqui na bicicleta E daqui a gente vai para casa E acontece toda aquela coisa, né Tá Deixa eu ligar para a família também Deixar sempre os Tudo juntinho Ok Limpando a casa Até o momento não teve nenhum filho, né Será que vai ter no futuro? Ou será que ele não vai ter filho? Bom, tá ficando velho já, hein Tá ficando velho Deixa eu aqui Investir no meu hobby dessa vez Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro, comida Dinheiro, comida É dinheiro, comida Comida, dinheiro Deixa eu ajudar você É, thank you Nossa, eu tava velhão, ó Eu não tô conseguindo pular direito já, galera Minha vida já tá Bem cansada Boa Pega aqui Pega a comida Diminui o dinheiro Mas aumenta a felicidade, né Aí, comida Dinheiro Bom, eu acho que eu vou conseguir comprar Deixa eu ligar para a família Eu vou conseguir comprar uma casa legal agora Meu Deus, é mil, cara É muito caro Não dá, é muito caro Ah, de novo Fui para o barracão Não tinha dinheiro, não Eu fui para o barracão Pega o livro Aumenta a felicidade Opção Ajuda aqui Não dá para ajudar Acabou minha vida Não deu Bom, vamos ver o que vai ser de agora Com certeza vai ser mais uma vida humilde Porque eu não consegui comprar uma casa Mas, pelo menos Foi legal Consegui fazer muitas coisas Consegui ajudar mais pessoas no trabalho Consegui ter bastante sucesso Mas, no final, não consegui ter aquilo que eu queria Que era uma casa Preciso de mais dinheiro O problema é que se eu não investir Num buquê de flores Talvez eu não consiga conquistar alguém Será? Vamos ver, galera Ele teve uma vida pobre Homem salário De novo, né Ele gostava de guitarra E aí? Ele manteve distância dos seus amigos É, eu não liguei muito para os amigos Tentei ligar um pouco Sempre esteve distante da sua esposa Ah, nem tanto, vai Nem tanto Todos a admiravam Obrigado Ele... Bom Vamos nessa Eu estava contente que meus amigos estavam próximos a mim Vamos ver Agora vai contar toda a história de novo Isso que eu achei muito legal desse jogo Que quando volta lá Eu senti dó assistindo aquele idoso Se esforçando tanto Legal Ele ajudou Não teve filho Eu vivi uma vida feliz Mas eu era tão frio com você Não sei Eu teria que ter ligado mais, né? Se eu tivesse ligado mais Bom, vamos nessa Eu sinto como se finalmente tivesse mostrado a eles do que sou capaz Não vi vários de vocês depois de me graduar Bateu essa curiosidade do nada Eu ajudei porque ela parecia cansada Nós éramos ambos os mais novos da empresa Legal O que mais? Ajudou Não vi vários de vocês depois de me graduar Bateu essa curiosidade do nada Esse cara viveu uma vida feliz como a minha? E aí? É, porque ele não ligou muito Eu arrancava as cordas às vezes E é isso Ele vai voltar a ser criança de novo Todos sabem que não é a vida perfeita Eu estou tranquilo porque fui feliz Legal, galera Então esse é um dos mais jogos diferentes Que eu estou trazendo aqui do canal Se vocês querem a continuação Para ver outros finais Outras escolhas Deixa aí nos comentários E deixa seu like Porque eu posso trazer tranquilo, galera Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei Também temos outras coisas aqui Para comprar Compre 150 gemas Mais policial Mais 20 tickets de pular E temos outros aqui também, né? Bombeiro Esse daqui é o do policial Policial e bombeiro, né? Quem sabe não vale a pena Vou esperar vocês deixarem eu de feedback nesse vídeo Dependendo do feedback Eu compro esses pacotes E daí a gente faz outras opções Porque o jogo é legal, né? A vida passa em um piscar de olhos Quando você menos espera Já passou assim, ó Então é isso, meus amigos Vou ficando por aqui Mais um joguinho aí Diferente para vocês Mais um joguinho legal De graça, de celular Deixa aquele like Até a próxima Um abraço e Falou!